E aí galera, boa tarde, bem-vindos a mais um videozinho, participar aqui do evento da KOF, eu nem sou muito fã, nem da KOF, nem das skins aqui, mas já que o jogo tá dando bastante girozinho de graça, tem gente que fala que é pouco, o evento é bem caro aí, dependendo da sua sorte, né, mas tô afim de tentar. E aqui em eventos, já entrei mais cedo, ganhei um giro aqui, reivindicando esse baú, e aqui no bingo, você pode ganhar até 18 tickets. Tem as tarefas aqui, já completei duas, recarregar uma vez, recarregar 100 diamantes, aí tem outra de recarregar 250, gastar 100, gastar 225. Acho que eu vou tentar girar 10 vezes pra ver o que vem. Vou recarregar o que falta aqui, deixa eu ir no Smile One rapidão. Fiz a recarga já. A Dima já caiu. Bom, tá gravando ali, acho que vai dar bom, né, vamos ver. Eventos novo. Um pós-luteria, reivindicar, 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 reivindicar. Eu consegui 12. O restante eu consigo, gastando mais, mais 6. Vou colocar os 12, então. Fiquei aqui no evento. Bom, eu não tenho skin preferida. Pra mim, tanto faz, então, sabe? Bom, eu não sou nem muito fã de skin, pra falar a verdade aqui. Eu acho tudo muito caro nesse jogo. Até que no Free Fire, quando eu jogava Free Fire, eu gastava bastante, mas... Já eu gostava no tempo aqui, eu rendei vantagem, mas bora lá, né? Girar 10 vezes. O que é que vem? Skin do Vale, até que eu... Jogo com várias vezes. Emotinho, nude. Fragmento, até que dá pra fazer alguma coisa, né? Sabia que a conta não é muito boa. Skin do All-Doss. Não tem All-Doss. Skin não é época nem nada. Nem sei o que aqui é direito. Não sei, lito. Mas tá, né? Mais skin pra conta. Três. Mais três. Roda lá na roda mágica. Pega o Niteron. Já tem a Leona, então... Não sei se eu ganho alguém skin épica, de certeza. Até esqueci como é que é. Dalaila. Rapaz, vocês podem achar inútil, velho. Mas... Eu jogo de Layla, minha antiga marinha. Eu não jogo muito agora, porque tô mítico e tal, né? Mas... Eu queria até comprar esse skin, quando eu comprei as três stuns. Acabei não comprando, porque... Layla é foda de jogar de Layla, né? Galera, acho que é um personagem troll do caralho. Mas... Gostei de ganhar esse skin, velho. Gostei. Esse bing aqui, eu não entendo direito. Tem que marcar três. Mas... O pessoal fala que tem que gastar pra caralho pra conseguir sair. Parece que tem uma posição que ele vem, que é melhor, que é pior. Mas foda-se, eu não vou... Girar muito mesmo, então tanto faz. Confirmar aqui. Deixa eu ver. É, o resto vai ter que ser de um em um. Mais fragmento de herói. Fragmento de... Pronto, agora eu vou ter que gastar pra poder ganhar o restante lá. Se eu fizer as contas direito... Isso, vai dar. Mais dois giros. Agora eu vou lá pegar o restante das recompensas. Evento... Aqui. Mais três. Mais três. O ideal seria girar... Dez em dez, né? Mas não deu. Ué, como assim? Como é que eu gasto o bagulho agora? Entendi, não. Ah, eu tenho que trocar ainda. E a G. Sei até que eu tinha perdido o bagulho agora. Vamos lá, né? Eu não sei se... O negócio de ganhar skin é... Porque é só girando de dez em dez. Ou se pode ser de um em um, né? Sei que disseram que tem uma questão de sorte e tal, mas... Vamos lá. Skin do Vale. Acho que eu nem... Já tenho esse skin. Eu nem sabia que eu tinha esse skin. Kufra... Não tenho Kufra. Não jogo com Kufra. Já tinha skin também. Nem sabia. Lilia. Até que eu... Já fui uma em Lilia também. Acho que essa é uma skin básica. Completei oitenta skin. Já tenho mais giro. Acho que é o último esse. O Estes, velho. Porra. Não jogo de Estes. Eu odeio Estes. Mas tá. Level S skin. Épica. Bom, foi isso. Não gostei do evento. Não recomendo. Mas tá aí, galera. Valeu quem puder deixar o like e se inscrever. Tamo junto. テ excellence. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.